Às vezes, falta de apoio também dos pais, muitos jovens têm aquele sonho de ir para a universidade, muitos, é um curso que não tem nem na sua cidade, mas por falta de apoio dos pais, ou por os pais não terem tantas condições de querer que o filho já trabalhe para ajudar no lar e tal, acaba eles condicionando aos filhos a ir em busca logo de um trabalho e deixar seu sonho de lado, de ir para uma universidade, em busca de seu sonho. Eu sou Leandro.